Bairro Preventório, um homem foi preso por policiais militares do primeiro batalhão na tarde de ontem, isso mesmo. Agora vamos a reportagem de Lenilda Cavalcante, porque este homem é acusado de portar produto entorpecente. E além da droga na operação, a polícia também apreendeu dinheiro. Vamos a reportagem, Lenilda, com você. Na tarde de quinta-feira, Glória Silva, nós estamos na delegacia central, onde acaba de chegar uma equipe de policiais militares do primeiro batalhão. Eles que realizavam uma ronda rotineira no bairro Preventório e avistaram aquele cidadão ali, Antônio de Souza Oliveira, 40 anos de idade, que ao perceber a presença da polícia, se evadiu. Houve uma perseguição, os policiais conseguiram detê-lo. Em poder do mesmo, a polícia encontrou essa quantidade de dinheiro. São 227 reais, mas durante a fuga, os policiais perceberam que ele teria jogado um volume fora. E ao retornar ao local, a polícia encontrou esses três pacotes de pasta base de cocaína. O Antônio foi preso e encaminhado à delegacia central, onde vai ser entregue agora a polícia civil, ou seja, a polícia judiciária. Pela quantidade de droga e o dinheiro, ele pode, corre sério risco de ser indiciado por tráfico de entorpecente. E, cuja pena mínima aí são cinco anos de prisão. Eu conversei ainda há pouco com o Sr. Antônio, ele disse que trabalha como mototaxista, irregular, estaria aí desempregado e buscou uma forma de ganhar dinheiro. Estava muito tempo desempregado, Sr. Antônio? Não, estava trabalhando mototaxi, não fui ganhar dinheiro não. É isso aí, o Sr. é dependente químico? Não, nada a ver não. O Sr. estava vendendo? Eu não. A droga não é sua? Por que o Sr. correu da polícia? Pegaram comigo. Mas porque o Sr. jogou fora, né? Não está juntando. Hã? Bem, o Sr. Antônio alega que a droga não pertence a ele, mas os policiais viram quando ele jogou, e era uma perseguição contínua, e conseguiram aí recuperar os três pacotes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 96 gramas. Nós vamos conversar com o sargento, que participou dessa operação. O sargento, ele alega que a droga não é dele, mas não há dúvidas para a polícia. Não, ele quando avistou a guarnição, ele empreendeu fuga, né, no barranco. Aí eu consegui detê-lo mesmo, e próximo do local nós fizemos uma averiguação de aproximadamente uma hora, e conseguimos achar um papelote. Foi perguntado para o mesmo se só era isso, e ele disse que só era aquilo. Novamente a gente ficou procurando lá, e conseguimos achar esses três papelotes. E foi perguntado novamente, né, para ter a certeza, porque quando eu avistei o mesmo, ele estava com um sapo. E então ele se desfez, mas fizemos uma busca incessante lá no local, e conseguimos achar esses 96 gramas. Então ele confirmou que a droga é dele? Na hora lá ele confirmou, só tinha aquilo. Agora está sendo entregue a delegacia da polícia civil? Positivo, ele vai ser entregue aí à autoridade judiciária para tomar as providências cabidas. Então aí, Cláudio, portanto, o belíssimo trabalho da polícia militar nesse combate incessante, aí relacionado ao entorpecente. E naquela área, a polícia tem conhecimento que é uma área do tráfico de entorpecente, e normalmente a situação acontece sim. Uma ronda rotineira, a pessoa que está envolvida com um crime, se assusta, quer ser vadia, a polícia persegue, e normalmente eles realmente tentam se desfazer da droga, mas como disse o sargento, ele confirmou, embora agora ele negue que a droga seja dele e que não teria sido encontrada em poder do mesmo. Mas a polícia civil tomará as devidas providências. As imagens são de Eduardo Silva, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. A polícia civil tomará as devidas providências.